Oi, Gui, bom dia. Guilherme? Bom dia, senhor. E aí, senhor? Tudo bem? E aí, senhor? E aí, beleza, Luquinha? Bom, Gimene. Oi, Cauane. Oi, senhor. Oi, meu amor, Larissa. Tudo bem, dona Lari? Saudade de você. Oi, senhor. Saudade também. E aí, como é que tá as coisas? É, graças a Deus, por aí. Liga a câmera pra não te ver, mas tá saudade. Com a cara de sono, senhor. A Luquinha, a Luquinha já viu. Ah, o que que tem? Liga a câmera, pô. Eu tô com cara de sono, essa cara assim, ó, é gorda e tudo mais, né? Você não acha, Cauane? Não. Cadê sua mãe, Cauane? Ela tá mexendo no celular, senhor. Aí, do seu lado? Liga a sua câmera que eu quero olhar pra ela e falar uma coisa. Vixi. Vixi. Vixi, ela nem funcionou, Cauane. Senhor, eu não quero ligar a câmera, não. Pode falar. Ah, então tá bom. Fala pra ela que ficou faltando uma quarta pessoa. Arregou. Pode falar pra ela, tá? Como assim? Oiê. Ficou faltando uma quarta pessoa. Ela vai entender. Porque eu fiquei muito triste. Ah. Quarta pessoa? É, porque só tinha três. Um com J, um com A e o outro com K. É. Aí ficou faltando o outro com A. É que eu fiquei sabendo que você foi lá no final de semana. Então, olha, mas foi assim, uma coisa meio louca, né? É, porque eu fui ver um... Fui num condomínio um pouco pra frente. Ela deve ter comentado com você. Aí eu tava lá na porta. Aí eu olhei pra ela, ela tava, eu falei assim, ô, Fih, abre o portão aí pra eu entrar, enchendo o saco dela. Ela falou, você vai vir. Falei, fô. Olha, eu conheço a Andréia há anos, né? Nunca tinha ido lá. Aí eu entrei e fui lá ver ela. Ela ficou super feliz. Aí eu imagino. Eu pedi uma encomenda pra eu levar pra ela hoje. Vamos ver se vai chegar. Dia 16 ela quer que a gente vá lá. Então. Aí ela tava até comentando. Eu falei... Aí o Sam falou, não, Anselmo, pode vir. Que não sei o que eu fui agora. Eu vou, porque agora o marido convidou. É isso aí. Cauane, abre a câmera, Cauane. Olha só, Anselmo. Eu não abro, não, né? Eu vou deixar... Ô, minha filha, se fosse eu, eu não abria. Mas olha, o Lucas não liga. O Lucas, quando eu tô dando aula pra irmã dele, o cara, ele ia ver a tua amiga e fica dando tchauzinho também. Igual eu faço pra irmã. Eu tô querendo pular um oi aqui, mas ela não abre. E outra, a gente já viu a cara dela faz três anos já. É, não dá muita coisa, né? É. E ela tá toda... E ela tá toda bonita, tá esbelta, né? Acabou ele e tá ótimo. Deixa. Então vamos abrir a câmera dela. Calma aí. Oi, Vitória. Bom dia. Desculpa, filha. Nós estamos aqui brincando. Eu nem falei bom dia pra você. Não falei bom dia pro Pleno, né? Eu não falei pra você. Ah, então tá bom. Oi, Júlia. Tudo bem? Ah, Sor, que bom, viu? Porque eu tinha falado, não, você foi ignorada com o sucesso. Oi, Sor, tudo bem? Tudo. Eu não ia falar bom dia pra você, Júlia. Não. Eu estou muito triste. Por quê, Sor? Porque sexta-feira passada alguém me deu um perdido. Sor, mas eu estava... Entendeu? É, ela deu um perdido em nós, mas tudo bem. Mas eu não dei perdido na matéria. Eu sei, meu amor. Eu te amo. Você sabe disso. Você mandou a gente ficar ativo. Você sabe que... Eu estou só brincando com você, tá, Júlia? Tudo bem. O senhor também te ama. Obrigada. Vocês sabem que vocês alegram o meu dia. E, assim, eu estou um pouco triste, né, Karen? Você deve estar aí ouvindo, né? Liga o microfone. Liga o microfone. Está tão linda. Olha lá. A unha dela como sempre, né? A unha dela como sempre, né? Olha lá. Viu? Igualzinha. Ele abre a câmera que ele quer ver sua unha. Olha lá. Olha lá. Ô, Karen, você pode pôr essa menina para lavar a louça, por favor? Ela lava. Só que não sai. Ela lava. É incrível. Ai, que bom, né? Olha, está vendo como que é as coisas? Ai, gente, vamos fazer um churrasco? Ai, vamos, né? Ô, Karen, que eu estou falando... Opa, opa, churrasco, aí sim. Porque o ano que vem eu não vou dar aula para essa turma. Eu já estou sentindo, porque eu tenho uma paixão louca por eles, né? Eu não sei por que que você não vai. Ah, não. É nono ano, né, Karen? Não sei por que. Quem que vai dar? O Marcelo. Ah. Eu só tenho sexta e sétima e oitava. Você viu o A, né? É. Graças a Deus deles falaram, né? Eu não vou aparecer porque ela não deixa, tá bom? Beijo. Tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Mas vocês sabem disso. Vocês sabem que eu tenho um carinho muito grande por vocês, né? É muito complicado. Eu falo, a gente já gostava muito. Aí o ano passado peguei a sala como coordenadora. Aí a gente tem mais, né? A proximidade ainda, né? Mas a gente sabe de tudo isso, tá bom? O Marcelo é um excelente, o professor. Vocês vão gostar, vocês vão ver. Mas eu sinto, né? Porque querendo ou não... Obrigado, Isa. Então tá. Vamos lá que hoje, literalmente, nós temos que terminar a apostila, tá bom? Porque aí tem alunos, por exemplo, aí só fica algumas atividades para a gente corrigir na sexta-feira que vem, tá bom? Vamos lá? Vocês têm uma tarefa para me apresentar. Se não me engano, é a tarefa 29, que fala sobre os atuais governos. Lembra que eu falei para vocês que não precisava pintar de vermelho, de democratas e tudo mais. Aquela coisa era mais para pintar o quê, né? Nem direita, nem esquerda. Era mais para escrever o nome dos presidentes, né? Dos atuais governos, tá bom? Então vamos lá. Quem fez? Luca. Cauane fez. Eu vou pedir o seguinte. Ca, você quer ler? Lucas, você quer ler? A gente faz o seguinte. Vocês vão lendo aí. Eu vou falando o nome e vocês vão ler, tá bom? Pode ser? Então vamos lá. A Cauane fala um, o Lucas fala outro, a Júlia fala outro e assim sucessivamente, tá bom? Então vamos lá. O Lucas, você larga a mão de cortar, viu? Deixa um por vez, tá? Porque senão não vai... Até eles falarem, você já respondeu dois. Então aí não vale, tá bom? Então vamos lá. Estados Unidos, Cauane. Donald Trump. Cuba, Júlia. Pode deixar o microfone de vocês ligado, que aí vocês vão falando, porque senão toda hora vocês têm que ficar ligando e desligando, tá bom? Miguel Dias. Miguel Dias. República Dominicana. Vitória. Calma, porra, que eu tô abrindo na página. Então vamos lá. Quem mais? Luísa Binador. Oi? Luísa Binador. Isso. Tá. Venezuela. Lucas. Maduro. Isabela. Brasil. Jair Bolsonaro. Paraguai. Vamos lá. Júlia. Senhor, peraí que eu tô procurando, tá? É embaixo, ó. Tá seguindo. Mário Abdo Benitez. Uruguai. Lucas. Uruguai. Uruguai. Luísa Alberto. Luísa Alberto. Alguma coisa que eu nem consegui entender mais. Vitória. Argentina. Albert. Então vamos lá, ó. México. Andrés Manuel López. Guatemala. Alejandro Giamatei. Honduras. Vai, Júlia. Juan Orlando Hernandes. El Salvador. Vitória. Vitória. Ai, senhor, eu não tô nem piscina aí. Ubi Buqueiro. Nicarágua. Lucas. Daniel Ortega. Costa Rica. Cauane. Carlos Alvarado. Panamá. Vamos lá. Isa. Lucas. Vamos lá. Quem fala? Júlia. Laurento Cortizo. Isso. Colômbia. Júlia. Ivan Duque Marquês. Equador. Lucas. Benin Moreno. Peru. Larissa fez lá. Quer falar do Peru? Então vamos lá. Quem pode falar? Martins. Bolívia. Luís. Chile. Sebastián Pinheira. Muito bem. E aí eu já vou falar pra vocês, como a gente já falou um pouquinho, eu mostrei na aula passada, a questão da tarefa 30, que era sobre os blocos econômicos. Então, falar um pouquinho sobre os objetivos dos blocos econômicos e tudo mais. Então, quatro blocos econômicos, eles não estão completos, então ele está faltando algumas datas, né? E também, por exemplo, os países membros, objetivos e tudo mais. Então nós temos o USMA, que é acordo com Estados Unidos, México, Canadá, e depois ele sofre uma alteração no nome dele. MCCA, Mercosul e o PA, que também sofre alteração, tá? Aí eu já tinha colocado pra vocês na aula passada, essa página, não foi, Cauane? Aí eu mostrei pra vocês, se vocês quisessem dar print, pra estar ajudando vocês e tudo mais. Então, os quatro blocos, MCCA, a criação foi em 1960, os países membros é Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua. Objetivo, criação de acordos comerciais entre o MCCA e outros países ou blocos econômicos, que seria uma integração monetária, entrada e saída de mercadorias e serviços, né? Depois nós temos a Comunidade Andina de Nações, que ele substituiu o Pacto Andino, por quê? O Pacto Andino era de 1969, né? E a Comunidade Andina de Nações, de 1990. Os países membros é Bolívia, Peru, Colômbia, Equador e Venezuela. E os objetivos é desenvolvimento político e econômico dos países membros. Livre circulação dos cidadãos entre os países membros. Então, você entra e sai, vamos lá dentro desses quatro, desses, vamos lá assim, cinco países, tá bom? Depois nós temos o Mercosul, que foi a criação em 1991. Os países membros, Brasil, Argentina, Paraguai, Venezuela e Bolívia. E nós temos alguns países associados, como Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Quais são os objetivos? Livre circulação de bens e serviços entre os países membros. Implementação de uma tarifa externa comum, né? Aquilo que a gente está tentando fazer. E aí nós temos o Usman, que seria aqui, que até mudou, né? Que era a criação em 2018. Estados Unidos, México e Canadá. Livre comércio, eliminação de barreiras alfandegadas e redução dos fluxos de imigrantes ilegais. Então, ou seja, uma forma de fiscalizar. Aí nós temos as três questões, né? Que seria, né? Qual o bloco reúne o país da América Latina e América Ano-Saxônica? Nós temos o Usman, que seria literalmente igual, né? Estados Unidos e Canadá, anglo-saxônica e México, América Latina. Existe algum outro bloco que envolve os países americanos? Sim, né? Vários, que seria transpacífica, né? Que seria tanto do Oceano Atlântico, vamos falar, aquela região do Pacífico e tudo mais. Quais países americanos fazem parte desse bloco? Nós temos Canadá, México, Peru e Chile, né? Os Estados Unidos deixaram o bloco em 2017, tá? Então, ele sai desse bloco porque não era interessante por aí, tá bom? E aí nós temos a tarefa de número 31, que fala um pouquinho sobre as relações político-militares na América, tá? Ah, professora, essas atividades eu não tinha passado assim pra gente fazer, mas aí eu falei, se vocês quisessem estar adiantando, poderia estar adiantando, tá? Porque aí, senão, ela vai ficar pra gente fazer a correção na sexta-feira que vem. Então, nós temos aqui, né? Durante a aula, você pôde acompanhar o infográfico da página 42 com as informações muito importantes da política externa adotada pelos Estados Unidos. Com base nesse infográfico, faço um quadro sobre a atualidade política entre os Estados Unidos e a América Latina, segundo este espaço. Qual é uma foto do presidente atual dos Estados Unidos? Não é o que ganhou, o que está, né? Que é o Donald Trump. Aí nós temos o posicionamento desse líder a respeito da América Latina. Então, tem a questão da supremacia, tem a questão dele cortar, por exemplo, a entrada de pessoas. Ele tem uma ligação muito forte em termos de produtos, né? Que ele compra uma grande parte de matérias-primas desses países e tudo mais. Qual é a política adotada? Parcerias e algumas polêmicas, né? Então, nas polêmicas, a gente pode até citar a questão da construção do muro e vários outros. E a tarefa 32, tá? Então, a 31 e a 32, pra quem não fez, é legal que eu faça, né? Áreas de resistência no continente americano. Então, aqui são algumas áreas onde aparecem as guerrilhas, né? Principalmente, ó, observe no mapa baixo, podemos identificar várias áreas de resistência em relação à política estadunidense. Então, por exemplo, essas guerrilhas, né? Essas resistências, é referente, por exemplo, à entrada dos Estados Unidos dentro desses países, né? Então, nós temos como exemplo nesse período da Guerra Fria, que foi de 1945 até por volta de 1990, né? Foi nesse período que a grande maioria aconteceu. Então, nós temos algumas ações, por exemplo, no Brasil, a Ação Libertadora Nacional, Vanguarda Popular Revolucionária, Guerra do Araguai. Então, o que eles estavam fazendo e tudo mais? São formas de resistência à questão da política, né? Ou seja, vamos falar da entrada dos Estados Unidos dentro dos países. Aí a gente tem lá, agora respondo as questões a seguir. Por que esses movimentos aconteceram, né? Então, são lutas populares, né? Contra os governos que privilegiavam as elites ricas, ou seja, principalmente em relação aos Estados Unidos. Você vai escolher dois movimentos desses, né? Em países diferentes, que ainda resistem, né? Ou seja, acaba resistindo até o momento. Qual foi o ano de fundação? Por exemplo, Bolívia, Guerra do T, né? Então, o que aconteceu? Qual foi o período? Então, a gente colocar, pesquisar o objetivo e a situação atual se melhorou ou não. Tá? Essas são as atividades, por exemplo, as tarefas. Então, o que eu peço pra vocês, né? É pra sexta-feira que vem. Então, vocês vão dar uma adiantada. Ah, professor, na sexta-feira que vem eu não vou entrar, eu tenho compromisso, aquela coisa. Então, pra não perder, vocês me mandam, às vezes, pela agenda educa, tá bom? Alguma dúvida das tarefas? Tá, então vamos voltar lá na página. É a página 37, tá? Então, nós vamos falar sobre as relações geopolíticas na América. Pega aí, página 37. O que seria essas relações geopolíticas? Então, a gente cita bastante o processo de globalização, né? Nascido nos anos 80, mas só que a gente não pode esquecer, né? Que esse processo de globalização, com a terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica e tudo mais, né? A partir de 1980. Mas a gente sabe que todo esse processo, essa divisão internacional do trabalho, ela vem desde, vamos falar assim, do surgimento do capitalismo, né? Ou seja, aquela forma de vender o produto, de ter mais mercado e tudo mais. Isso vem desde aquela época. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Cauane, você tava na aula passada? Eu não lembro. Então, vamos lá, ó. Só pra vocês verem. Essa página aqui, Lucas, a gente já fez, correto? Pode deixar seu microfone aí ligado, Lucas. Aí você vai me falando. Quando a gente chegar na página que a gente ainda não viu, você fala pra mim, tá bom? Aqui, no final da página 37, a gente fala um pouquinho sobre a divisão internacional do trabalho, né? Que é principalmente onde tinha aquelas divisões, ou seja, aquelas formas de regionalização, né? Um exemplo disso é esse matinha centro-periferia, né? Que a gente até analisou a área central, área dominante, periferia da área central. Nós tínhamos essas questões. Nós já fizemos, Lucas? Já, né? A gente fez. Isso. Aí, ó, fala, por exemplo, da tarefa 30, que são os blocos econômicos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as relações culturais. Então, eu dei exemplo. Eu e só o terceiro parágrafo e pedi pra quem quisesse estar adiantando essa atividade, poderia estar adiantando. Correto, Lucas? Você mandou de tarefa aí, né? É, mandou de tarefa. Isso. Então, vamos lá. As relações culturais. No capitalismo, a produção é tão importante quanto o consumo. Com a globalização, todos estamos submetidos ao mesmo modelo. Uma arte e a propaganda que são difundidos pelos meios de comunicação, tendo necessidade de produtos que vendem sentimentos, como felicidade, conquistas pessoais, status social, enfim. Vende-se nossa inclusão no mundo do ter. A propaganda, vamos dizer assim, né? Você vê uma propaganda, por exemplo, de um perfume. A impressão que dá é que se você usar aquele perfume, você vai ser a pessoa mais bonita da face da terra. Todos vão querer. Vamos comprar a felicidade. Aquela tropa... Eu lembro de uma propaganda de perfume, que o cara passou perfume lá, veio um monte de anjo querendo ficar com ele. É, pra você ver como que é. Aí, o que que acontece? Nós temos outro exemplo, por exemplo, de casas, né? Condomínios e tudo mais. Então, venha ser feliz. Compre o carro, compre a casa e venha ser feliz. A gente sabe que não é o produto que vai te deixar feliz. Não adianta. Você pode morar na melhor casa, né? Você pode morar no melhor condomínio. Isso não vai te trazer a felicidade. Isso, gente, é legal que a gente pense. Às vezes, a felicidade, ela tá com você, né? Mas, o que que acontece? A propaganda, né? O marketing daquele produto. Vamos dar outro exemplo, né? Você olha aquela propaganda daqueles lanches. A gente não precisa citar os nomes. Mas, por exemplo, você olha aquele lanche, parece que você vai comer e você vai ficar saciado o dia todo. Mas só que você vai lá, você tem que comer dois, três. Porque um só não resolve. Mas por quê? É a propaganda. Então, a gente olha aquilo ali em cima, né? Daquilo que a gente está comendo pelos olhos, vamos dizer assim, né? E aí, hoje, muitas empresas, vamos falar assim, gastam a maior parte, vamos falar assim, do seu dinheiro com a questão de propaganda. Porque é o que faz a diferença. Não é assim que a gente fala, né? A propaganda é a arma do negócio. Por quê? Porque hoje, infelizmente, infelizmente, nós somos valorizados pelo que nós temos e não pelo que nós somos, tá? Infelizmente, né? Eu gosto de fulano porque ele mora em um condomínio, porque ele tem uma casa chique, porque ele é rico e tudo mais. Pega um pouquinho. Isso é valorizar o que a pessoa tem e não o que a pessoa é. Infelizmente, muitas vezes acontece esse tipo de coisa. Eu tive relatos de alunos, por exemplo, não às vezes que eu estudava com vocês, mas da escola, que falavam o seguinte, professor, no dia que eu trago dinheiro para comprar lanche, ou que eu trago lanche, eu tenho um monte de amigo na hora do intervalo. Mas na hora que eu não trago nada, ninguém nem chega perto de mim. Olha a questão mesmo que a gente vê da valorização do ter. As meninas, os meninos, a questão do consumo. Você vê que alguém tem aquele produto, você também tem que ter. Mãe, mas compra. Por que tem que comprar? Porque fulano tem. Se eu chamar os pais de vocês que estão aí próximos e tudo mais, eu tenho certeza que a grande maioria já passou por isso. Porque você tem que comprar porque fulano tem. Porque se fulano não tem, eu também tenho que ter. É o tênis, é a sandália, sabe? Esse tipo de coisa a gente precisa analisar. Por quê? Porque nós estamos valorizando o que nós temos, e não o que nós somos. A gente precisa... A pessoa tem que gostar da gente pelo que a gente é, e não pelo que a gente tem. Então, muitas vezes, a gente fala dos status sociais. Aquela pessoa que quer mostrar o que ela não é, muitas vezes. Então, de maneira geral, os países ricos utilizam esse princípio, mas os Estados Unidos, com o desenvolvimento de sua indústria cultural, por exemplo, cinema, televisão, história em quadrinhos, etc., disseminaram pelo mundo um modo de vida americano. Permeado pelos valores de sua sociedade, ampliando ainda mais a sua influência sobre o mundo. Então, o que acontece? A propaganda, né? Você pode ver que os filmes, tudo aquilo que passa, a grande maioria, a gente compra muitas vezes. Hoje nós temos canais, né? Vamos colocar aí, eu acho que é Polishop, alguma coisa assim, que é o dia inteiro, 24 horas, vendendo produto. E se você coloca naquele canal, gente, em dois minutos você quer comprar uma centrífuga de suco, você quer comprar um glu, você quer comprar isso, você quer comprar aquilo, porque parece que vai resolver todo o seu problema. Parece que você vai chegar em casa, a comida vai estar pronta, o suco está pronto, está tudo bonitinho. E não é assim que funciona. Eu comprei uma centrífuga uma vez, porque de tanto ver a propaganda, eu vou colocar uma maçã lá, vai sair um copo de suco, né? Todo feliz com aquilo. Gente, eu falei assim, eu gastava 10 minutos para fazer o suco, mas eu gastava uma hora para lavar a centrífuga de tanta coisa que tinha, né? Então, eu falo assim, e não era tão bom, tão bom assim o produto. Então, o que acontece? Por quê? Por causa da propaganda, né? A gente sabe... O cara era bom marqueteiro. E bem, bem, isso mesmo, tá? Então, assim, você acaba tendo toda essa venda de produto, essa propaganda, tanto no cinema, na TV, nas histórias em quadrinhos como um todo. Certamente, como grande parte da população mundial, você já leu alguma história em quadrinhos e assistiu algum desenho da Audista. Bem, como você conhece o Mickey Mouse, o Pato Norte, o Patinhas, entre outros personagens. Escolha um destes e cole o desenho no espaço abaixo. Alguém fez essa atividade? Quem mais, né? Lucas, você escolheu o quê? O Superman. O Superman. Analise o personagem que você escolheu. Comente como ele favorece a divulgação do modo de vida norte-americano. O que ele divulga? O que ele mostra? Ah, é como se ele fosse uma espécie de propaganda do sonho americano. Olha só, o herói patriota, o herói que luta pelo seu país, o que faz isso e aquilo, sei lá. O super-americano. Ou seja, o todo-poderoso, aquele que é inebalável, que ninguém derruba, aquele é o forte e tudo mais, tá? Mais alguém? Mais alguém? Cauane, você escolheu outro? Eu fiz do Mickey, senhor, mas eu não sei se eu escrevi, tá certo. Você quer ler ou não? Eu escrevi, não só em animação, mas também em propagandas e anúncios. Esse personagem ajuda a vender as coisas com mais facilidade. Ele mostra o quê, né, o Mickey Mouse? A questão do consumo, da felicidade, né? Tem tudo isso que ele tenta mostrar. Por exemplo, o tio Patinhas, né? Ele mostra que é dono de banco, que é rico, que tem um monte de dinheiro e tudo mais. Fala, Vi. Eu escolhi esse que você falou agora. Ah, o tio Patinhas, eu já ia perguntar. E o que você colocou, Vi? Desculpa. É que ele tem um monte de dinheiro, que ele esbanja dinheiro. Ele esbanja dinheiro, né? Então, literalmente, é isso que passa pra nós, tá bom? É uma influência cultural norte-americana que é embutida nas nossas vidas, né? Infelizmente, né? Hoje, por exemplo, você tem muitas novelas, né? E aí, às vezes, a gente vê a questão da propaganda na novela, né? Muitas vezes, a gente acha e quer se comparar, por exemplo, a um artista da novela, né? Muitas vezes, a gente tem que ter essa... Ah, o professor tá criticando. Não, eu acho que é assim. A gente tem que assistir, a gente tem que ver mesmo. Eu acho assim, o fato do quê? Do que tá colocado pra nós, o que é errado, né? Nem sempre a gente vai conseguir viver, né? Daquela forma. Então, é legal que a gente vê na novela, vamos falar assim, no filme e tudo mais. Às vezes, é uma questão de ficção. Aquele filme, né? Da menina lá que tem um câncer, que tem um problema. Como que é o nome? Quem lembra? Estrela? Não, não vou lembrar. E agora... A culpa das estrelas. Acho que a culpa é das estrelas. A culpa é das estrelas, né? Aquele filme, por exemplo. Eu falo assim, que eu fico fascinada. Toda vez que eu assisto aquele filme, eu choro. Mas ela ficou desiludida no final do filme. Por quê? Porque ela achou que quem escrevia vivia os moldes daquele jeito, né? Que vivia daquela forma. E não era. Ele mesmo deixa claro o que ele fala. É só um livro, né? Não é... Eu escrevo isso aí, mas eu não vivo dessa forma. Então, muitas vezes, a gente também tem que aprender a olhar com esse olhar crítico, né? As coisas quando a gente assiste. A gente tem que saber o que é certo, o que dá certo, o que é errado. Tem tudo isso pra gente tentar visualizar, por exemplo, no que é passado pra nós. Porque se a gente for ver tudo que é colocado de forma errada pra nós, a gente não vai assistir nada. A gente não vai ligar TV, a gente não vai assistir, não vai ouvir rádio, nada disso. E até mesmo os altidores, propagandas e tudo mais. A gente sabe de tudo isso, tá bom? Página 39, nós acabamos. Página 40, desculpa. Lucas, lê o primeiro parágrafo pra nós. Quem lê o segundo? Então, vai lá. Lucas, começa. Lívia, você pode ler um pra nós? A Vitória, a Júlia, a Caluano, vamos lá. Então, vamos. A influência cultural norte-americana cresceu nos anos 50, propagando diariamente sua concepção de mundo pelo cinema, rádio, televisão. Também as longestimas nacionais se multiplicam, sobretudo as de produtos alimentícios, como McDonald's e Coca-Cola, mudando o padrão alimentar do mundo. Após os anos 1980, iniciado o processo de globalização, a interação via internet permitiu ainda maior influência. Computadores e celulares, que ficam cada vez mais completos, e a divulgação de informações em segundos permitiram o reconhecimento da importância da presença norte-americana no mundo. Em contrapartida, graças à desigualdade social, nem todos têm acesso à tecnologia, atingindo camadas menos favorecidas financeiramente, que são excluídas por não conseguirem se adaptar ao mundo do consumo e criam meios para observê-lo. Continua? Pode continuar, senhor? Pode. Tá. Na América, como vimos somente poucos países e partes de suas populações podem nos influir de benefícios da globalização. Em cada país latino-americano, as influências desse fenômeno na cultura e no consumo são assumidas de maneiras diferentes. Além disso, sobretudo devido à diversidade étnica, ocorrem resistências à imposição desses modelos. Observem o gráfico seguir com a composição étnica da população de alguns países. O que dá para a gente perceber aqui? Então, quando se fala desse processo de globalização, mas ele vem também com uma desigualdade muito forte, né? Hoje, todos os produtos, né? Tudo que a Kaone quiser, ela pode ter. Com certeza. A partir do momento que ela tenha o quê? Dinheiro que ela possa comprar. Ah, eu vi um produto lá na China. Eu posso comprar o produto? Posso. Mas você tem que ter o dinheiro para você comprar o produto. Então, não adianta a gente falar que a globalização, ela veio para todos. Não. Ela veio, mas para todos que têm a possibilidade de você ter as coisas. Se você quer ter uma casa onde você liga, por exemplo, a luz, onde você liga o som, você faz tudo através, por exemplo, do seu celular, né? Igual uma amiga minha tem uma casa, por exemplo, no condomínio Itatiba, que na entrada, na portaria, ela já liga pelo celular, ela já liga as luzes externas, já faz um monte de coisa. Isso tudo pelo celular. Isso é tecnologia. Mas quem pode ter essa tecnologia? Quem tem dinheiro? Quem não tem? Me desculpa. Você vai ter que descer, abrir o portão, você vai ter que fazer um monte de coisa. Então, assim, a globalização, ela também mostra a questão, vamos falar assim, da desigualdade social. Principalmente, né? Um exemplo disso são os produtos a ser consumidos. Agora a gente vai falar um pouquinho da diversidade étnica na América Latina. Então, nós temos o quê? Várias etnias, né? Dentro da Argentina, por exemplo, nós temos os europeus e nós temos outras etnias. No Brasil, nós temos europeu, nós temos os mulatos, os mestiços e 1% de outros. O Haiti, a grande maioria africanos e outros, 5%. México, 60% de mestiços, 30% de nativo americano, 9% de europeu e 1% de outros. Peru, né? 45% de nativo americano, 37% de mestiços, 15% de europeu e 3% de outros. Outros quer dizer de outros, asiáticos e tudo mais, tá bom? Nas áreas onde predominam as populações indígenas ou de mestiços, as culturas tradicionais, suas tradições tendem a ser mantidas, apesar da propagação da cultura do mundo globalizado. Associados às questões econômicas, isso tem provocado tensões que resultam em movimentos sociais locais que dão outra face à globalização. Então, quando a gente fala do quê, né? De você manter aquela cultura. Nós temos países que é onde a sua grande maioria são nativos, então eles ainda conseguem, por exemplo, ter o quê ali. Eles ainda conseguem, principalmente, manter as suas tradições, mas de uma forma jamais aculturada. Se você pegar o processo, por exemplo, dos indígenas brasileiros, uma grande parte dos indígenas já sofreu o processo de aculturação. Não é à toa que muitos já estão até como deputados, como vereadores e tudo mais. Então, o que acontece naquelas regiões onde tem maior quantidade? Então, a gente consegue visualizar essas diferenças que se tem, mas também tentando entrar nesse processo de globalização. Bom, por exemplo, se eu perguntar para vocês, antigamente, a mãe da Cauane vai lembrar, a gente brigava, às vezes, principalmente com os alunos, né? Eu, que sou um pouquinho mais velho dentro da educação, a gente sempre brigou para que o aluno não usasse o celular. Hoje, literalmente, a gente precisa brigar para que o aluno use o celular, para que faça as atividades pelo celular. Então, olha a inversão, muitas vezes, né? Eu até estava brincando. Ontem, eu recebi uma charge show de bola. Lá nos anos 90, como que o aluno matava a aula? Ele ia para a escola, pulava o muro e ia embora. Olha, hoje, como que o aluno matava a aula? Ele entra, ele desliga a câmera, ele desliga o fone, acabou. Ele está matando a aula, porque a gente não sabe se ele está, o que está acontecendo por trás daquilo ali, né? Então, são exemplos que a gente tem. Até dei risada, né? Na hora que eu recebi esse negócio lá no WhatsApp, vamos falar assim, essa charge, literalmente, né? Então, são exemplos que a gente tem, tá? Aí, aqui na página 41, tem alguns líderes políticos que defendem a causa indígena, né? Até mesmo por ser nativos. Nós temos a Rigoberta Benchu, que foi o Prêmio Nobel da Paz em 1992. Ivo Morales, que é o presidente da Bolívia. Felipe Kills, movimento indígena. A Isa, Confederação das Nações Indígenas do Equador. E o Marcos, que seria das Chiapas, né? Então, são alguns líderes que representam essa população indígena, né? Que defende essa população. Além desses grupos tradicionais, novos atores surgiram nos diferentes países com a globalização. São, sobretudo, os ecologistas, preocupados com o exagero na produção e no consumo, que desencadeiam várias questões ambientais, como o esgotamento das reservas naturais, por exemplo, o desmatamento da Amazônia. O controle da poluição, os Estados Unidos se recusam a assinar um acordo de diminuição do CO2, ou seja, a questão de lançar, né? A questão dos poluentes, né? E as questões ligadas ao lixo produzido pelo alto nível de consumo, desde restos orgânicos até o lixo eletrônico e espacial. Nós lemos um texto lá atrás falando do lixo.com. Lembra que a gente pegava o lixo, né? Nos Estados Unidos, levava para onde? Para o continente africano? Quem lembra desse texto? Então, são exemplos que a gente acaba analisando, tá? E uma coisa que chama atenção, quando eles falam aqui do aparecimento dessas ONGs e tudo mais, né? Também nas cidades com urbanização acelerada e precária, vários movimentos procuram participar cada vez maior da sociedade civil, inclusive com a constituição de ONGs, né? Que são organizações não-governamentais que defendem questões de moradia, mobilidade, acesso à cultura e etc. Tem gente que, às vezes, quando a gente vai no centro de Jundiaí, tem um grupo que é do Greenpeace, não sei se vocês já viram ali naquela região do banco, né? Eles ficam parando da gente, falando, entregando folheto e tudo mais, falando da poluição, tá? Então, são exemplos que a gente tem. Aí, nós vamos falar um pouquinho sobre as relações político-militares. O que que seriam essas relações político-militares? É o domínio colonial da exploração da América Latina deixou marcas profundas na estrutura dessas nações americanas. Capitais concentradas, por exemplo, na mão, né? Os capitais na mão de uma elite, ou seja, dinheiro, né? A questão mesmo concentrada, descendentes dos colonizadores europeus, que dominam as atividades econômicas, enquanto a maioria da população não tem terras. As relações de trabalho são precárias, os serviços sociais, tal como educação, saúde, não recebem o investimento necessário para atender a todos. Isso a gente vê no nosso dia a dia. Júlia, você continua pra nós? Continuo, senhor. Tá em tensões sociais, né? Isso. Tensões sociais, assim, sempre ocorreram nos vários países, mas assumem um caráter mais constante com a Guerra Fria. Os ideais socialistas se disseminaram a uma maior organização dos trabalhadores e, diante de um quadro de tanta desigualdade, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, interessada na ampliação de seu domínio ideológico e político, se dispôs a treinar lideranças para a Revolução Socialista, suprimindo a população com armas e dinheiro. Pode continuar? Pode. Do mesmo modo, os Estados Unidos, defensores do capitalismo, aliados tradicionais dos governos de elite da região, disponibilizam dinheiro, armas e o treinamento de soldados latino-americanos com o propósito de controlar o sistema econômico e político da América. Isso. Então, se a gente está falando dessa relação política e militar, a gente envolve a questão econômica. Por que a gente envolve? É que dá um exemplo da disputa no período da Guerra Fria, principalmente pelo capitalismo e socialismo, que nós também já estudamos lá atrás. Então, você acaba suprindo a população com armas, dinheiro e tudo mais, para você imbutir o seu sistema político, através da questão militar. Então, a gente acaba analisando tudo isso. O capitalismo, por exemplo, os Estados Unidos, a questão da briga, por exemplo, com Cuba, né? E vários outros exemplos que a gente tem de tentar imbutir a sua política, a sua economia, vamos falar assim, perante o restante do continente e até do mundo, tá? Aí a gente tem, veja no mapa a seguir, algumas das intenções norte-americanas na América, né? Então, nós temos lá, no começo do século XIX, os Estados Unidos, começo do século XIX, nós estamos falando lá em 1800, tá? Os Estados Unidos reivindicam o seu direito de intervir nas relações da América Latina, para favorecer seus interesses. A expansão de mercados consumidores para seus produtos industrializados e a garantia de fornecedores de matéria plena. A doutrina de Moro, que é a América para os americanos, criada em 1823, foi posta em prática em 1846, com a guerra ao México, em que os Estados Unidos se assenhorou, ou seja, passou a mandar de extensos territórios daquele país, como Califórnia e Texas. Em 1898, com a guerra contra a Espanha, expandem seu domínio sobre Porto Rico e Havaí. A partir daí, estava-se o Big State, ou seja, a política de intervenção militar a diversos países, que em algum momento contrariam os interesses norte-americanos. Então, nós temos aqui várias formas, várias intervenções. Olha no caso do Brasil, vamos tentar entender. O que aconteceu no Brasil em 1964? Quem lembra? Lucas, seu microfone está desligado. Você lembra, Calando? Ah, tá. O que aconteceu? Oi? O golpe de Estado. O golpe de Estado. Principalmente o quê? O regime militar, né? Em 1964. Então, olha lá. A intervenção dos Estados Unidos, principalmente nesse período aqui, que foi em 1964. Se a gente pegar outros, nós temos, né? Na Venezuela, em 2002, 2004, e vários outros, né? Então, a gente tem esses exemplos. E aqui embaixo, nós temos os presidentes dos Estados Unidos, né? Desde 1950 até atualmente, vamos dizer assim, né? Então, nós temos os democratas e os republicanos. Então, aqui nessa linha do tempo, o azul representa de republicanos e o vermelho, democratas. Então, se a gente parar para analisar, olha lá. Em 1965, né? Nesse período aqui, né? De 60 a 65 aqui, era o quê? Era democratas, né? Então, foi quando houve a intervenção no Brasil. A gente sabe que, por exemplo, em 2017, entrou o Trump, né? E que é o quê? Republicano. E agora, vamos falar em 2021, entra o democratas, tá? São exemplos que a gente tem. Aí, a gente tem algumas questões, como, por exemplo, com base no mapa da página anterior, e respondo as questões a seguir. A maioria das intervenções norte-americana, América Latina, ocorre em que período histórico? No período da Guerra Fria, que foi aquela disputa, né? Aquela luta entre o capitalismo e o socialismo, que foi o período bipolar. Vamos lá, Luca. Já escreve aí, rapidinho. Depois, observe com atenção o texto sobre Cuba, né? Atualmente, qual a situação desse país no contexto latino-americano? Então, qual é o texto, né? De Cuba, né? O que está pedindo para que a gente leia, né? Então, a invasão, a bacia dos corpos, por anticastristas, né? Ou seja, apoia principalmente a questão A, apoiada pela CIA, que é a Agência Central de Inteligência, e pelos Estados Unidos. Eles foram derrotados pelos revolucionários cubanos, né? Então, Cuba tentou intervir e também não deixou entrar. Depois disso, houve um embargo econômico e campanhas de propaganda contra o governo cubano. Por quê? Até então, os Estados Unidos achou que ia comandar. Aí, mas só que teve a ajuda, por exemplo, da extinta União Soviética, principalmente ao sistema socialista, e aí eles não conseguiram, tá? Então, aqui fala um pouquinho do quê, né? Olha lá. Política socialista, que a economia se abrindo para o mercado, negociações para levantar o embargo comercial americano após a adesão ao socialismo em 1962. Então, a partir do momento que Cuba aceitou o socialismo, os Estados também, né? Os Estados Unidos fechou, por exemplo, a questão comercial com eles, né? E Cuba também não estava comprando, não tinha relação nenhuma com os Estados Unidos, tá bom? A questão C, a intervenção do Panamá, né? Segundo o texto, teve como objetivo dominar o canal do Panamá, né? A gente já estudou, já falou um pouquinho do canal do Panamá, que, por exemplo, deixa eu pegar um mapa aqui, né? Literalmente, os Estados Unidos tinham que trazer produtos para o outro lado e não tinha como passar. Então, era uma briga aqui no canal do Panamá para transportar os produtos de um lado para o outro, tá? Então, olha lá. Era um caminho mais curto e rentável para unir o comércio entre o Atlântico e o Pacífico, tá? E a questão D, na América do Sul, estabilidades políticas ainda estão presentes. Faça uma pesquisa sobre a situação atual da Venezuela, né? Se a gente for pesquisar sobre a Venezuela, está numa disputa, não está sendo reconhecido o presidente eleito e tudo mais. Então, são vários problemas que se tem, tá? Então, essa atividade aqui da D, vocês não conseguem responder nesse momento. Vocês vão ter que fazer uma pesquisa. Então, vai ficar a tarefa 31, a tarefa 32 e a pergunta D para vocês estarem terminando, tá bom? Professor... Oi, pode falar, Julinha. Você pode, eu lavo aqui, mas só para tirar um print. Obrigada, senhor. Deixa eu diminuir aqui, Ju, que aí você pega a página inteira. Pode ser? Vai. Pode, senhor. Obrigada. De nada. Aqui na página, né, 40, vamos falar assim, 4, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre outros litígios. O que seria, né, esses litígios? Seria, vamos falar assim, literalmente, né, reivindicações, disputas e tudo mais, né? Então, seria literalmente, né, algo que acontecia, por exemplo, em termos de negociação e tudo mais. Então, a gente tem alguns exemplos, né, de disputa dentro do continente americano, mais precisamente na América Latina. A gente tem aí, né, vou... Por exemplo, esse aqui, que é o número 5, Honduras e Cuba. É o litígio por uma delimitação marítima, ou seja, uma disputa marítima. Então, eu tenho aqui, vamos falar, Honduras, e eu tenho Cuba. O que que acontece aqui nessa região? Então, eles estão disputando, literalmente, o quê? Até onde vai a área para Cuba, até onde vai a área para Honduras. Então, são disputas que a gente tem, né, literalmente nessa área, né? Olha aqui, por exemplo, a Guiana, né? Se a gente parar para analisar, olha o número 4 e 6 aqui, né? Olha o 4. O que que o 4 representa? A Venezuela e a Guiana disputam por 160 mil, né, quilômetros da região, esse aqui, né, que está sobre a soberania da Guiana e é reivindicada pelos venezuelanos. Então, olha lá as brigas que se tem, os conflitos, né, que se tem, literalmente, tá? E aí, nós temos na página 45, que fala um pouquinho sobre as disputas, sobre as fronteiras, que dá outro exemplo também sobre isso, como que a gente poderia estar falando, né? Quais outras reivindicações territoriais existem, quais outros problemas que existem, né? E depois que a gente fizer isso, tá lá. Charge é um estilo de ilustração humorística que utiliza a caricatura para criticar ou satirizar acontecimentos ou personagens atuais. Mais que um desenho, a charge é uma crítica política social, em que o artista expressa sua visão sobre determinadas situações cotidianas de fácil entendimento. Então, no espaço abaixo, cria uma charge sobre a presença dos Estados Unidos nos demais países americanos, considerando novas nossas discussões sobre a geopolítica do continente. Então, o que eu vou estar colocando aqui? Literalmente, fazer uma charge sobre os Estados Unidos em relação aos países americanos, né? A supremacia, o poder e tudo mais, tá bom? Essas são as atividades para vocês estarem terminando. Então, é a 31, 32, a D e a questão da charge, tá bom? Aí, literalmente, a gente termina a nossa apostila, o nosso conteúdo. Tudo bem? Vamos para a revisão, senão não vai dar tempo. Revisão hoje tem três páginas, tá? Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui, né, literalmente uma charge, né? Mas é uma ilustração de Milo Fernandes. É uma crítica à ordem global atual. Além disso, ela faz referência à divisão internacional do trabalho, em que os países do sul, subdesenvolvidos, né? São dependentes do norte desenvolvido. Lembra quando a gente estudou a questão, vamos falar assim, da forma de regionalização? Norte rico, sul pobre, né? Olha lá o que está escrito. Enquanto isso, na Escola Planalto. Bem, hoje falaremos sobre as vantagens da globalização, né? Então, que vantagem? Ela está bem acima para os países ricos do que para os países, né, que estão abaixo, ou seja, do norte e do sul. Aí nós temos a globalização, né? Constitui o estágio máximo da internacionalização. Ampliação é um sistema mundo, de todos os lugares, de todos os indivíduos. Logicamente, em graus diferentes. Os graus diferentes citados no texto referem-se à forma desigual de difusão e alcance do processo de mundialização econômica e política, né? Que foi aquilo que a gente falou. Ela vem, mas em graus diferentes. Um pode ter mais, outro tem menos. Os blocos econômicos são a mais recente alternativa adotada pela maioria dos estados do mundo para ampliar as suas respectivas relações econômicas. Tal aspecto vem contribuindo para a construção de uma nova forma de regionalização mundial. A mais importante entre as causas para a formação dos blocos econômicos no mundo contemporâneo é a consolidação da globalização, ou seja, dessa entrada, dessa saída de produtos e serviços. Embora tenha suas origens mais imediatas na expansão econômica ocorrida após a Segunda Guerra e na Revolução Técnico-Científica e Informacional, a globalização é a continuidade do longo processo histórico de mundialização capitalista, né? O que ele quer dizer? Não adianta você ter algo pequeno. Você pode ter com a questão técnica, científica, mas a questão de uma globalização do processo capitalista. Com relação ao desenvolvimento do capitalismo, sua mundialização e globalização é possível afirmar que a chamada terceira revolução científica e tecnológica vem contribuindo intensamente com a integração entre os mercados. A gente vê isso até no momento agora da pandemia, né? Uma vez que possibilita maior grau de flexibilidade aos capitais internacionais, inclusive na perspectiva de substituição do dinheiro de papel pelo dinheiro de plástico e virtual em tempo real. O que ele está mostrando para nós? A compra pelo cartão, a compra pela internet e tudo mais. A União Europeia entrou em vigor em novembro de 1992, de acordo com o chamado Tratado de Maastricht, assinado em dezembro de 1991. É constituída por um grupo de países europeus ocidentais que visa a consolidar a economia entre os países mesmo, tornando o mercado único e altamente competitivo no mundo. O que ele tenta mostrar aqui para nós? A questão de uma moeda única, né? Por exemplo, o euro. O euro, todos os países ali da União Europeia utilizam o euro como moeda única. Tá bom? Pode dar print. Certo? A gente para por aqui, então. Tá bom? O euro. Sabe um pouquinho. Tá bom. Assim, Ju? Ou ouvi? É onde estava a parte de cima, que eu acabei montando a foto. Tá. A parte de cima seria mais a charge, tá bom? A parte de cima. Obrigada. Isso. Todos deram print? Já conseguiram? Calma, né? Tá bom. Pronto, Luquinha? Por pouco. O meu foi por pouco, né? Porque tem uma... Aqui, internet de padaria, ó. Tá pegando pesado. Meus amores, um beijo pra vocês, tá? E até sexta-feira. Qualquer coisa, a gente entra sexta, já faz a revisita, já faz a correção e a gente já se despede. Dá um beijo em cada um. Dá um abraço, né? E a gente vê o que faz, tá bom? Ju, Luca, Isa, Lívia. Vi, um beijão pra vocês, tá bom? Não esqueça de entrar lá e responder as atividades. Por quê? Porque eu já preciso ver quais são os alunos que vão fazer a recuperação, tá bom? Então, já dá uma olhada lá, já verifique, tá bem? Um beijo pra vocês e até sexta-feira, tá bom? Beijo, senhor. Tchau, beijão. Semana que vem. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau. Semana que vem. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.